Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo tour pelo meu quarto, então vem cá. Aqui tem as minhas bolsas, as toalhas, né? Aqui é a bolsa de LOL, aqui é a bolsa de hipótese, aqui é a bolsa de basiquinha, aí tem essa daqui, ó. Aí tem essa que eu fiz na escola, só que não é uma bolsa, né gente? Aí essa daqui é uma toalha, outra toalhinha, ó, outra toalha, uma bolsa, uma capa de formação, aí aqui o sapato da minha teórica e o presente. Aí, aqui gente, onde bota os meus sapatos, ó, tá meio barulho, ó, meu sapato, meu sapato aqui, tem vários sapatos, entendeu? Aí, aqui tem minha boneca de pano, aqui tem minhas barbies e só, olha, aí aqui é minha cômoda, tem esse negocinho aqui, chaveirinho, aí aqui tem o meu diploma, aí aqui tem as minhas notas da escola, que eu acabei de entrar de férias, aí aqui tem a minha caixinha de formatura, aí aqui tem o meu creme, isso daqui, aí aqui tem a minha caixa e outras caixas. Aí, gente, esse daqui, olha, é meu guarda-roupa, vai ser assim, aí aqui tem as minhas roupas, olha, tem minhas roupas, essa roupa aqui maravilhosa, que eu amei ela, ó, aqui, essa roupa que eu tô usando, essa roupa, aí também tem esse sapato que eu tô usando, que eu decidi mostrar pra vocês. Olha, aí aqui tem a minha outra blusa de picolé, tá escrita aqui, sumerflavor. Aí aqui tem outra blusa vermelha, ó, que bonita, eu amei ela. Aí aqui, aí aqui, eu não sei se minha mãe comprou em poção essa daqui, aí tem essa daqui, olha, muito maravilhosa, essa daqui, que eu amei, gente, amei, essa daqui, essa daqui, e essa daqui, e essa daqui, tá, gente? Essa daqui de bolinhas que eu também amei, essa daqui, olha, essa daqui é o vestido da minha formatura, vestido da minha formatura, e tem esse vestido branco. Ali, gente, em cima é só minhas fantasias e meus casacos de frio, né? Aí, aqui tem minhas roupas de ficar em casa, ó, maravilhoso. Aqui tem minha peruca, as minhas roupas de sair, minhas roupas de sair, e aqui as roupas de ficar em casa, que é short, pijama, né, camisola também, e blusas, assim. Aí, aqui, gente, eu não sei o que botar ainda, mas aqui era um pouco de fantasias. Aí, tem as minhas calcinhas, minhas calcinhas. Aqui, aqui acho que só. Agora, eu vou dizer as gavetas, tá, gente? Aqui, as gavetas do livro. Aqui, é de qual mesmo? Toalha. Aqui, as minhas roupas da escola, minhas fardas, né? E aqui, a toalha. Os lençóis da cama. Aqui, a minha cama maravilhosa. E, aqui, vamos ir pra penteadeira. Aqui, gente, ó. Aqui tem uma maleta da minha mãe. Vou deixar ela aqui pra mostrar pra vocês, melhor. Aqui tem um pente, aqui tem meu celular, aqui tem minha base, aqui tem o meu perfume. O resto tá na minha cômoda. Aí, aqui tem uma foto minha da formatura. Tem os pincéis. Aí, aqui tem um protetor solar. Tem um hidratantezinho. Aqui tem batons, rímel. Aqui tem outras bases. Aí, aqui, tem maquiagens da minha mãe. Aqui tem 25 sombras. Aqui só tem 6 e aqui tem 5. Olha. Aqui é a esponjinha. E aqui são os lápis. Aí, aqui, gente. Aqui é a minha bolsa escolar, que eu já mostrei naquele vídeo para vocês. Mostrando meus materiais escolares. E tem essa bolsa aqui. Aqui embaixo, eu não guardo muita coisa. Eu só guardo isso daqui, que é do meu aniversário de 5 anos. Ah, essa coisinha, assim, aqui, maletinha. A bolsa do ABC. Vai ser um espelho aqui, que dá de cabeça para baixo. Uma cola. Um coisa de fazer assim, né? Uma chuchinha. E uma cola, só. Aí, gente. Eu vou mostrar aqui agora. Aqui tem minhas joias. Olha, gente. Essa coisa aqui é bem legal. Aqui tem minhas joias, olha. Tá meio bagunçadinho, né? Mas tudo bem. Ó. Aqui tem várias coisas bem bonitas. Aqui é só as coisas de cabelo, ó. Só as coisas de cabelo. Aqui tem os laços. Aqui tem os laços. Aí, aqui. Aqui tem um fone. Aqui tem um véu. E aqui tem uma touca. Ai, aqui tem minhas unhas postiças. Aqui são esmaltes da minha mãe. Aqui é um óculos, ó, gente. Que eu vou montar com vocês, ó. Hum, é um óculos da Chiquinha. De grau. E esse óculos de sol, gente. Olha. Esse óculos de sol, maravilhoso. Eu amei, gente. Esse óculos. Aqui tem minhas maquiagens, olha. Tem minhas maquiagens, ó. Tem minhas maquiagens. Tem minhas maquiagens. Ó. E sol, gente. Sol. E eu esqueci de dar um like, tá? Dê um like aí no meu canal. Aliás, é o canal da minha mãe, né? O nome do canal é Tietchan Katia. E minha mãe fazia uns vídeos. E no canal dela também, que é esse canal aqui, tem eu. Então, tchau, tchau.